Brunos, a equipe do DF Alerta está em Taguatinga para falar de uma ação de um policial militar que evitou um crime de homicídio. Ele passava na rua no momento em que o autor esfaqueava a vítima. Só não aconteceu algo pior pela intervenção do policial militar. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Brunos, o caso foi registrado na QNM 36, na M Norte de Taguatinga. O capitão Roldão estava passando pela rua quando observou que os vizinhos estavam olhando para uma casa pedindo socorro. O policial estava sozinho, ele observou e viu o momento em que o autor esfaqueava a vítima. Ele rapidamente desceu do carro e gritou que era a polícia para que o indivíduo parasse. Ao me deparar com isso, dei ordem para que largasse a faca e se projetasse ao chão, o agressor, o que foi obedecido em seguida. E aí, em seguida, pudemos capturar o agressor e providenciar socorro a ambos. Até porque não só a vítima estava sangrando bastante, mas o agressor também apresentava um corte ali na mão. Então isso foi providenciado e em seguida efetuada a condução à delegacia e ao hospital. A vítima, de 39 anos, foi socorrida com várias lesões pelo corpo, inclusive no pescoço e no rosto, causada pelas facadas dadas pelo autor. Ele foi socorrido até o hospital da Ceilândia. O estado é grave, mas segundo o que foi passado para a polícia militar, ele não corre risco de morte. O autor também se feriu na situação, precisou de atendimento, já recebeu o atendimento e foi apresentado na 12ª Delegacia de Polícia para ser autuado pelo crime de tentativa de homicídio. São conflitos familiares, então é algo que, segundo a versão do autor, se arrastava há algum tempo, de conflitos em família, e que acabou redundando na agressão com faca, naquele momento em que a gente pôde intervir. O risco de morte ali, a princípio, foi descartado pelo hospital, então o fato de, de repente, aquela vida ter sido poupada, ou que, eventualmente, aquela pessoa agressor não tenha concretizado o homicídio, já deixa a gente motivado, já enaltece a atividade da própria Polícia Militar. Def alerta, jornalismo que sempre maceta.